Eu sou um dos consumidores, um contratante, no caso, da empresa Desktop de Sumaré, que fornece internet à região aqui de Sumaré. Não sei se ela fornece em outros lugares, mas ela fornece em Sumaré. E o número de consumidores dessa empresa Desktop em Sumaré é grande. Bastante pessoas utilizam o serviço de internet. E vou mostrar para vocês aqui um problema que eu estou tendo. O problema que eu estou tendo é que muitas pessoas em Sumaré vão se identificar com esse problema. Reparem, eu estou tentando acessar a minha internet. Essa aqui é a minha internet. Eu peguei e amanheci, acordei e vim acessar a minha internet, mas não estou conseguindo acessar a minha internet. Então eu vou e tento me conectar. O que acontece? Ele fica discando, 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 mas a internet não se conecta. E vou, tento, quero dar uma canceladinha, faço de novo o processo para tentar me conectar com a internet Desktop de Sumaré. E estou tentando, faz mó tempo e nada, né? Então não estou conseguindo acessar a minha internet. O que acontece? Acontece que esse aqui é o meu contrato. E no meu contrato fala que a empresa é, na primeira cláusula, né? Fala que é o contratado, o contratante é obrigado a manter a sua internet funcionando. Se você liga para a Desktop nesse momento, você vai perceber que está super difícil conversar com eles agora em 2016. Porque você liga e parece que você não está ligando para a Sumaré, que é a central deles. Parece que você está ligando para São Paulo ou outro estado. Por quê? Porque você liga, não sei se existe algum contrato que eles fizeram agora, uma forma de se... Se proteger contra o consumidor, né? Do consumidor ficar ligando toda hora. Então se você liga para eles agora, o que acontece? Você liga, vai chamar, chamar primeiro, vai ser super difícil de falar com eles. Quando você conseguir, se você estiver falando de celular pré-pago, seu crédito vai tudo. Porque parece que você está ligando para outro país, outro estado, sei lá o que eles fizeram agora. É uma forma deles pegarem e se protegerem de você, né? Consumidor. Então você liga para eles, vai tudo seu crédito. Quando você consegue falar com eles, eles vão fazer a sua internet funcionar. Só que eles vão tentar fazer a sua internet funcionar e eu estava reparando, depois eu vou mostrar no próximo vídeo aqui na sequência, um negócio que vocês sabem, vai te deixar cabreiro. Por quê? Porque eu já venho olhando isso. Se você liga para eles, o que eles vão falar? Você vai falar que sua internet está lenta, né? Se você falar que sua internet está lenta, eles vão pegar e vai botar um monte de defeito. Nada na sua casa vai estar prestando. Eles não vão olhar nada, nenhum tipo de serviço deles. Por quê? Porque se eles tiverem que acionar a parte de cabo deles que fica na parte de fora da sua residência, o que vai acontecer? Eles vão ter que terceirizar, o serviço deles é terceirizado. Então eles vão ter que pedir pela Vivo, para a empresa Vivo mexer nos cabos. Então isso vai gerar talvez uma certa cobrança ou um certo inconveniente para a Vivo, entre eles e a Vivo. Então eles não vão querer mexer lá fora, vão falar que dentro da sua casa que nada está prestando, está tudo queimado. Aconteceu várias vezes comigo isso. Eles vão cobrar por aparelho, vão falar que seu moro está queimado, seu roteador está queimado. Só que se você testar depois, você vai ver que 90% do que eu vi aqui das pessoas reclamando aqui, o aparelho não está queimado. Eles vão botar todos os defeitos para fazer você trocar, só que na final das contas, quando eles começarem a refusar nos cabos lá fora, vão ver que o problema está no cabo lá fora. Não está no que a princípio eles vão falar. que vai ser os rapazes que vão vir até a sua casa da desktop e vai falar que seu modem está queimado, seu roteador está queimado. Estou com uns 3, 4 roteadores aqui no modem e reparei que nenhum está queimado. Eles vão botar efeito nas suas coisas, ou então seu computador está com vírus, para as pessoas mais ligas ele vai falar, né? Ah, está com vírus, pegou algum vírus, algum problema no seu computador, problema de HD, troca a sua placa de vídeo, só que vai colocar um monte de coisa. Só que se você for ver, se você insistir em que o problema está com eles, não com você, vocês vão ter surpresas, na maioria das vezes. Algumas vezes, com certeza, o seu computador deve ter esse tipo de problema, mas a maioria, se você insistir no erro, porque eles não têm uma forma de testar de uma forma que prove que o problema está no seu modem, no seu roteador. Então você vai ter na compra de um monte de modem e roteador, e o que vai acontecer? O problema não está com ele, está com a desktop, está com a empresa, a empresa na parte de fora de cabo. Depois vão mostrar o cabo lá fora. Uma coisa intrigante, porque toda vez que você liga para eles e fala que sua internet está lenta, eles vão falar assim, por exemplo, não, aqui está dando 5 MB. Faz o teste aí, eles têm um discador na internet, em um serviço deles, que você vai, pelo seu computador, você vai ver quanto que é a conexão que está sendo repassada para você. Sempre vai dar 5 MB, 5 MB, 10 MB, 1 MB, o que você contratou, né? Sempre vai dar certinho, ele sempre vai dar certinho. Mas por quê? Porque de lá, quando o cabo sai de lá e vem até a sua residência, ele realmente vai estar saindo com 5 MB, para você tentar entender. Só que quando chega na sua casa, eu vou te mostrar depois isso aí, vou provar o que eu estou dizendo. Quando chega ali, não tem nenhum divisor, um divisor que separe, por exemplo, a sua casa que tem 5 MB, do do vizinho, do lado que usa 1 MB. Não tem esse tipo de divisor. O que acontece? Vem 5 MB, quando chega na sua casa, esse cabo é emendado com o do vizinho. É comédia. Vocês vão ver. Vou mostrar isso para vocês, que existe esse tipo de procedimento na desktop, empresa de Sumaré. Eles pegam e colocam o cabo que vem de lá da central dele, quando chega na sua casa, divide esse cabo em várias pessoas, o que acontece? Você está compartilhando a sua internet com todos os vizinhos. Com todos os vizinhos. Seus vizinhos todos estão compartilhando a mesma internet. Então, quando você ligar lá para eles e falar que a internet está lenta, eles vão alegar que a sua internet está certinha. Repara aí, eles vão falar para você, olha aí no site que vocês vão ver. Tem 5 MB. Realmente vai apontar 5 MB. Por que? Sai 5 MB de lá, só que quando chega na sua casa, divide em várias pessoas, a sua conexão de internet, não vai ter 5 MB na sua casa. Por isso que não é comum você pegar e ter 5 MB e não conseguir abrir uma página. Isso não é mentira. Se eles vim com algum papo de download, limite de download, não é download isso. Download é o que você traz de fora para dentro do seu computador. Agora, passar uma página na internet, passar de uma página para outra, falar que você está fazendo o download, é papo furado. Isso aí. Então, depois eu vou provar para vocês, na sequência do vídeo, o que eu estou dizendo em relação ao cabo. e prestem atenção. Agora fica com a critério de vocês. Ou vocês pegam e vão ao Procon fazer uma reclamação por abusivo, nessa parte de ligação, que você liga e acaba todo o seu crédito, que é uma forma deles se proteger em relação a esse tipo de procedimento do consumidor ligar para eles, para você não ficar ligando. Eles não querem que você fique ligando. e vocês reparem no cabo da sua residência, na parte de fora da internet, que eu vou mostrar também o meu aqui, para vocês entenderem. De lá vem um cabo, e depois ele pega e divide para todo mundo, para todos os vizinhos o mesmo cabo. Beleza? Olha aí, depois vocês veem na sequência do vídeo aí, tá bom? E reparem no contrato. Vocês têm que ter um contrato. Eu vi pessoas aqui dizendo para mim que não recebeu nenhum tipo de contrato. Eu tenho um contrato aqui. Olha o meu contrato aqui. que fala que o contratado tem o dever de manter a sua internet funcionando. Que seria a desktop. Você contratou ela, ela vai ter a obrigação de fazer a sua internet funcionar. Não tem essa de tudo está cobrando. Primeiro eles vão alegar que tudo na sua casa não está prestando, vai fazer você comprar. Porque para eles é viável isso. Fazer você comprar o tempo todo. E segundo, se não tiver funcionando o seu modem, eles são obrigados a pegar e fazer, te dar o automoldem. Não tem essa de ficar cobrando. Beleza? Eu vou passar para o próximo vídeo aqui para não ficar muito longo. Falou.